Passou perto essa... Juliana Ficou lá até 2016, inclusive o Curitiba usou uma foto... O Goiabá por enquanto vai conquistando a sua décima vitória na competição A enrubada de bola do Recé, ele tenta a jogada com o Marcelino, linda jogada do Marcelino Sai jogando com velocidade, deu certa jogada aqui pro Recé Ele tenta apostar corrida Vai sobrar aqui no Marcelino Moreno É, que vestiu a camisa do Curitiba, que mais atuou na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro Com 182 jogos A impressão que eu tenho é que o Cuiabá vai tentando Fez a 5 que tinha direito E aqui o Recé Rodrigues, domina Aí prende a jogada Vai botando o time pra frente, é o famoso pra frentex Tem aqui o Jonathan Cafu Houve interceptação, sem falta Mais uma vez, né? Cria seus espaços, consegue chegar ao ataque Olha o Recé Rodrigues fez o levantamento pro Slimane, ele tenta ajeitar de cabeça Escava da porta aqui o Davidson, vamos até 52 minutos, mais 7 minutos Quero ouvir já tinha aqui o raciocínio Tchau 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 Tchau